Primeiro, imagine uma pergunta, é possível você considerar isso na escritura de compra e venda? Não, pelo amor de Deus, não, né? Cláusulas restritivas são em atos de liberalidade, certo? Atos onerosos não cabem essas cláusulas restritivas, por mais que na prática eles tentem. Ah, eu quero colocar ali que o comprador não pode vender, tal, mas ele está comprando para quê? Está pagando por álcool e ele não pode vender, não tem sentido nenhum. Atos de liberalidade, então doações e testamentos, tá? Segundo ponto, e aí é tão bom pegar os alunos nessas pegadinhas, né? Eu posso colocar essa isoladamente? Posso. Posso colocar essa isoladamente? Posso. Mas se eu colocar essa, as outras duas vêm de brinde. É o combo, aquela venda casada, né? Que a gente não tem como fugir. Então se eu coloco inalienabilidade, as outras duas inevitavelmente vieram juntas. E aí imaginem a seguinte situação. Você, como tabelhão lá, fez a escritura e colocou cláusula de inalienabilidade. Fulaninho lá que comprou o imóvel, era casado pela Universal, agora ele está divorciando. Só tinha cláusula de inalienabilidade. Tem que repartir com a outra? Não, porque levou essa de brinde. Tá? Então tem que lembrar disso. Ah, só tinha cláusula de inalienabilidade. Pode penhorar? Não, porque levou a impenhorabilidade junto. Por mais que não esteja expressamente lá, a lógica é, coloque expressamente, né? Mas mesmo que não colocou, levou junto. E levou junto, então vai acarretar nos efeitos de cada uma também. Certo? Duas situações diferentes aqui para com essas também. Tá? Numa doação ou num testamento, vai depender o que eu posso ou não fazer com essas cláusulas. Se for bens da legítima, ou se for bens da disponível. Então, fulano chegou ao seu cartório solicitando escritura pública de doação com instituição de cláusula de inalienabilidade que ele iria fazer sobre os bens da legítima que ia transferir aos seus filhos, como adiantamento de legítima. Que providência a mais tem que se tomar ou a menos, enfim. Quando a gente trata de bens da legítima, obrigatoriamente tem que ter justa causa a instituição dessas cláusulas. Tá? Eu não posso livremente sair jogando essas cláusulas, enfeitando a minha escritura. Porque sobrou espaço, então. Quando eu estou na disponível, eu posso fazer o que quiser, já que é meu, quer receber, vai ser desse jeito. Aqui eu não preciso de justa causa. Eu posso impor essas cláusulas na escritura, independente da parte concordar, independente de... Da parte concordar, ela vai ter que ter aceitação, mas eu me refiro... Independente de ter uma justa motivação para isso. Lógico que... Prevalece o entendimento que não cabe nem ao tabelião, nem ao registrador, averiguar o que é justo. Justo... Não é nós que fazemos justiça. É o judiciário, posteriormente, caso alguém discuta... Ah, não, não considera um motivo justo. Sim, considera um motivo justo. Discuta lá. Aqui, em tese, a gente acata o que a parte tem considerado. Certo? Então, depende de cláusula expressa, né? E consegue fazer uma blindagem patrimonial em determinadas circunstâncias. Não confundo com a empenhorabilidade que decorre do bem de família, né? Porque ela já é de lei, não tem cláusula expressa para aquilo. Isso daqui tem cláusula e, em regra, é objeto de averbação. Cuidem para não confundir também que tem alguns sistemas financeiros que têm a inalienabilidade embutida também. Tá. Deixa eu ver lá. Tá. O que que as partes, além... Depois do objeto, o que que elas têm que fazer de declarações em Santa Catarina? A gente tem algumas coisinhas que não tem em outros estados. Se tratando de compra e venda ou permuta, Santa Catarina tem que ter declaração de que se houve ou não interveniência de corretor de imóveis. Isso não está no código de normas. Isso está em circulares esparsas da corrigidaria. Se teve a interveniência, né, a intermediação aí de um corretor de imóveis, vai se constar lá o nome dele e o Cresci. Tá. Ele não participa do ato. Na época, isso foi um pedido dos corretores para eles poderem cobrar, foi em 2007, se não me engano, que colocaram isso, para eles poderem cobrar os honorários. Na prática, também não surgiu muito efeito. Mas, a gente tem essa obrigatoriedade de todas as escrituras constarem isso, senão volta. Tá. 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 A gente tem que constar em todas as escrituras que as partes estão cientes que para a constituição dos direitos vai depender do registro. E ainda a gente tem que indicar qual o registro. Como assim? Ah, a parte pode fazer a escritura em qualquer lugar, mas a gente já tem que direcionar para qual registro de imóveis ela tem que ir. Em cidades, comarcas que tem mais de um, você tem que dizer em qual deles é o competente que a parte tem que ir. Ah, só terá efeitos, ciência que só tem efeitos após seu registro no segundo ofício de registro de imóveis da capital. Por exemplo. A questão do valor. Em Santa Catarina, a gente pode impugnar os valores que estiverem em desacordo com o valor real de mercado. Só quero que vocês percebam, isso é da parte geral também, mas nos influencia aqui no Notas, lá no artigo 522, se não me engano. Não, não é o 522. Espera aí. 502. Perdão. Lá no 502, tem duas situações diferentes sobre a impugnação de valor, se é registrador que está fazendo isso ou se é o tabelião que está fazendo isso. Tá? O tabelião vai ter aí, o tabelião de Notas deverá esclarecer as partes sobre a necessidade de indicação correta do valor real ou de mercado do bem ou do negócio. Registrador protocolizará o título apontado e esclarecerá a mesma coisa. Então, até aí, não tem diferença nenhuma do inciso 1 e inciso 2. Tá? Parágrafo 2º, né? Retificado o bem ou o valor do bem ou negócio voluntariamente de ofício por determinação do juiz, a gente recolhe a diferença dos emolumens. Tranquilo. Agora, parágrafo 3º e parágrafo 4º vai ter ali diferenças no procedimento caso a parte não acate o pedido sendo o tabelião ou sendo o registrador. Parágrafo 3º, na hipótese do inciso 1 deste artigo, acolhida a recomendação pelas partes, o tabelião fará constar no corpo da escritura o valor real ou de mercado do bem ou de negócio para fins de cobrança de emolumentos e da taxa de FRJ, dispensada a impugnação. Se houver discordância, o tabelião fica autorizado a impugnar o valor. E aí, o tabelião diz o valor que considera correto. se for no registro de imóveis, né? o tabelião Obrigado.